Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje tem música ao vivo com o show 15 anos de saudade em homenagem a Cássia Ehler. Você vai saber detalhes do espetáculo Clássicos da Mímica com o ator Gabriel Guimar, além de outras dicas de artes visuais e música para este final de semana. E começamos com um bate-papo com Alejandro Clavô e Laila Garran, que estão no elenco do musical Gota d'água a seco. O espetáculo faz uma curta temporada de hoje até domingo, no Teatro do Bourbon Country. Tudo bem? Sejam bem-vindos a Porto Alegre. Muito obrigada. Tudo bem. E com essa possibilidade de trazer à cena um clássico do teatro brasileiro Gota d'água. É, a gente está feliz. Porto Alegre é a nossa primeira cidade da turnê. A gente fez uma temporada no Rio de Janeiro e a gente está começando por aqui. Daqui a gente vai para Belo Horizonte, Salvador e vai para São Paulo. Circulando por aí, né? E por que é a seco? A seco porque é a nossa montagem. É uma montagem original que tem uns 18 personagens. E no nosso a gente só tem Jazão e Joana e cinco músicos em cena. Mas a gente conta toda a história do Gota d'água, mas concentrado na relação desses dois. Do Jazão e da Joana. Por isso a seco. É um concentrado. É um concentrado da relação. Mas também fazendo uma ponte para as relações de poder e as relações que estão políticas da nossa sociedade. Não é, Alejandro? Sim, a gente fala muito sobre a relação do opressor e o oprimido. Tanto na relação dos dois, né? Quanto na relação social, né? O Creonte, que é o dono das casas, das terras, de tudo. E Jazão, que sai de uma posição desfavorável, eu digo financeiramente e socialmente, para o outro lado. Então, a gana, a ambição... Essa ambição dele. É maior do que o amor, né? Que a gente vê muito... Isso está presente, né? Essa relação de poder e ambição, não tem tempo nem lugar, né? E Jazão faz essa aliança e abandona Joana para poder ganhar poder e fazer sucesso. Laila, como é que foi montado o roteiro do espetáculo? A adaptação é do Rafael Gomes, né? Que é também nosso diretor. Ele fez uma adaptação, por incrível que pareça, bem fiel ao texto original. Só que contado só por nós, como eu já falei. E a gente incluiu também outras músicas do Chico que não estavam na versão original. Como Baiocchi, Cálice, Mulheres de Atenas, Pedaço de Mim, Caçada. E as músicas entraram sempre a serviço da dramaturgia, né? A necessidade mesmo do texto para também contar essa história. Bom, falando sobre o Rafael, o diretor, a gente vai conferir agora um depoimento do diretor do espetáculo, o Rafael Gomes, ele comenta uma das cinas de gota d'água e fala também sobre o processo de criação. Vamos acompanhar. Essa cena caçada, ela é uma cena que não existe na dramaturgia original. Essa música não é da peça, mas é uma música que a gente queria pôr. A gente sempre quis fazer uma espécie de flashback entre Joana e Jazão, a gente mostrar eles felizes, porque a gente achava que o público sentiria muito mais a dor dessa ruptura se eles soubessem o que foi a plenitude dessa união. Então, e Caçada é uma música que acabou vindo naturalmente nessa escolha. E ela é uma música que a encenação dela, essa coreografia, era uma das poucas músicas que tem coreografia mais no espetáculo, que se dão como um número musical. E se deu sempre pelo princípio da aproximação e repulsa. Não repulsa, mas do estica e puxa, do vem e vai, desse casal não se tocar e não se encontrar, de fato, até bem próximo do fim. Então a gente vê, por exemplo, aqui essa chegada do Jazão, quer dizer, ele chega, ela recua, ela vai vir, ele recua. Isso é uma constante todo o tempo da coreografia. Como é que foi esse processo de criação das cenas? Ah, foi muito bom. A gente, na verdade, Rafael fez uma pré-adaptação, né? Antes da gente ir para a sala de ensaio, mas na sala a gente ainda experimentou muita coisa, cortou cena, foi, voltou. E a gente improvisava muito e dançava. Dançava muito. A gente começava os ensaios dançando e a partir daí a gente ia criando coreografias que muitas não ficaram, outras ficavam. E aí a gente foi montando, assim, cena por cena. A geração de movimento é do Fabrício Licuzzi. Mas a gente acredita que mesmo essas danças que não ficaram acabam servindo para a gente. Tem muita coisa no processo de ensaio que não fica no resultado do espetáculo. Mas essa cena caçada, por exemplo, a gente criou toda no chão e depois transpôs para o cenário. Que é um outro personagem da peça. O cenário tem um lugar muito importante na peça. É, eles movimentam o tempo inteiro. Aliás, está indicado ao Prêmio César Grand Rio. O cenário, direção musical, que é do Pedro Luiz. Do Pedro Luiz, né? A direção musical, como é que ele trouxe essas músicas para a cena? Ele foi fiel ao original? É, tem as quatro músicas que tem no original, mas como eu falei, tem outras músicas do Chico que já foram trazidas pela própria dramaturgia do Rafael. E a gente, desde o início dos ensaios, trabalhava com o Pedro Luiz e com o Antônio, que é assistente dele. E sempre tentando atender a necessidade da cena. O Chico assistiu? O Chico assistiu. Foi lindo, né? Foi lindo. Se emocionou, subiu no palco, tirou umas fotos. Foi lindo. Ele ficou muito emocionado. E a gente também, né? A gente deixou um vídeo na internet aí agora. Achou um vídeo na internet. Nossa, esse dia foi demais. Depois eu soube que a Juliana Carneiro da Cunha estava também nesse dia, eu encontrei com ela outro dia. Eu falei, ai meu Deus, eu tinha ficado toda... Ainda está faltando a Bebi, né? A Bebi está faltando. Na semana que ela ia, ela não pôde, e ela também estava fazendo o show, né? Mas a gente acha que ela vai em São Paulo. Ela disse que vai? Tomara. Legal. Essa turnê prossegue ainda, né? Prossegue. Daqui a gente vai para Salvador e para Belo Horizonte. Em setembro a gente vai para São Paulo, quatro meses até dezembro. A gente vai lá no Teatro Fábio. No Teatro Fábio. Legal. Obrigado pela participação de você daqui. Ai, gente que agradece. A gente está feliz demais de estar aqui em Porto Alegre. A última vez que eu vim foi emocionante. Vim com a Elisa, né? Eu vim com a Elisa e foi no dia do Nossa Senhora Aparecido. E a plateia inteira, assim, cantou Romaria. Romaria. Que lindo. Foi lindo. Que bom. Bem, lembrando, então, que o espetáculo, ele está em cartaz de sexta, então, de hoje até domingo, no Teatro do Bourbon Country, sextas e sábados, às nove horas da noite, e no domingo, às oito horas. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. E agora a fotografia. conhece o trabalho de Simone Bilhalva no quadro Fotógrafos do Mundo. A fotografia sempre esteve presente na vida de Simone Bilhalva como produtora audiovisual, mas desde 2005 foi ganhando cada vez mais espaço quando ela se tornou a própria marca. A essência da fotografia para ela se resume na apreciação do mundo em uma relação harmoniosa com cada detalhe que ele oferece. De uma forma muito simples, pessoal e descontraída, através da fotografia, Simone diz ter a pretensão de captar o abstrato, o que se revela além da observação de suas lentes. Nos últimos anos, o foco do trabalho de Simone tem sido a série Etnias, que registra um país em suas potencialidades culturais e de tradições. Ela também ministra cursos em paralelo às mostras, que direcionam os aprendizes na área da luz e cena pelos caminhos da composição fotográfica. As oficinas são direcionadas para o público em geral e para os universitários, com o objetivo de fomentar a arte fotográfica e propor uma fotografia com habilidade de todos que treinam o seu olhar. E neste domingo tem nova edição do projeto Música no Museu da OSPA. Na programação está o Grupo Cinco Ventos, quinteto de instrumentistas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. O evento acontece a partir das quatro e meia da tarde, com entrada franca. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco nós vamos conferir a nova exposição da Galeria Mamute, que tem também um bate-papo com o Gabriel Guimar sobre o espetáculo Clássicos da Mímica. Mas antes, tem o som ao vivo com o grupo Ozelers. Eles fazem show amanhã na Casa de Cultura Marequintana e a gente já volta. Por favor, vamos de música? Música Quando o segundo Sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa O que os astrônomos diriam se trata De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A trilha é incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vida sós num dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo Sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Música Neste sábado, às oito horas da noite Tem a apresentação única do espetáculo Clássicos da Mímica Com Gabriel Guimar A montagem pode ser vista A partir das oito horas da noite Na casa de teatro Tudo bem, Gabriel? Tudo bem Falando de Clássicos da Mímica Que percurso é esse? Eu tenho formação Fiz aula com a Denise Stoclos No início dos anos 80 E com outros professores também E depois passei para a palhaçaria Tive também uma trajetória Por uma companhia francesa Chamada Philippe Janty De teatro Que ele chamou na França de imagem Na qual eu trabalhei Durante cinco anos E percorremos mais de 50 países Enfim, uma companhia Bastante conhecida E voltei ao Brasil Na França E em várias partes do mundo Estivemos aqui em 92 Em Porto Alegre E... Você é paulista, né? Não É um... É uma história É uma história Minha família é do Piauí Piauí Né? E fomos para... Minha família foi para São Paulo Eu tinha dois anos de idade, né? Então, aí é uma mistura Encontrei com a Nora Prado, né? Que é uma gaúcha Que você casou com ela Então, os extremos, né? Se encontrando E aí, um pouco dizendo tudo A minha formação Porque... Então, eu tenho essa formação De mímica E... E há uns três, quatro anos atrás Eu resolvi fazer uma homenagem, né? A mímica Ou vamos chamar A mais clássica É... Com o próprio nome diz O espetáculo Clássicos da Mímica Sendo que não é exatamente Um clássico total Porque é a minha interpretação, né? Sobre os clássicos, né? Parede, né? Essa coisa Né? Então, mas aí Às vezes eu uso já Sons, onomatopeias E tem um parentesco Entre a mímica e a palhaçaria também? Não, é... Na verdade, o palhaço Ele se utiliza, né? Da... Da pantomima Ou da mímica Assim como se utiliza Da música Enfim, né? O palhaço De uma forma geral É um cara que tem, né? Ele sabe fazer tudo Não sabe fazer nada Às vezes profundamente É uma brincadeira que se faz, né? Na palhaçaria Mas tem esses encontros Mas é relativamente distinto, né? O mímico Ele pode ser também Fazer uma mímica trágica Já o palhaço Tem uma coisa do lirismo Mas uma hora o cara Tem que fazer rir Senão não é palhaço Outra coisa, né? Não que seja pior ou melhor, né? Mas tem que ter um elemento risível E no caso desse espetáculo São pequenos esquetes? Exato, né? A estrutura do clássicos da mímica É o que eu falo, né? Assim, é uma estrutura de cabaré O music hall Que são números, né? Que eles não se Não tem uma história Colando os números Então tem só uma sequência De movimentos Que os, né? Que os gruda Então são números Exatamente, né? Mas sempre variando Como eu te falei, né? Números que usam mais Onomatopeias Movimento Objetos, né? Que também tem coisas clássicas Com a mala Que muitos devem conhecer Ponto fixo com a mala Balão, né? São alguns pontos de partida Né? Esses clássicos, né? E que cada pessoa Cada mímico Traz a sua interpretação Não, com certeza Isso que a gente estava falando No início Antes de começar o espetáculo O programa Que é um espetáculo também Só para rapidamente Vamos ver se consigo Ser sintético, né? A mímica é como A música tem vários estilos Rock, folk, MPB Por mais que depois Se discuta Onde você coloca o CD Lá na prateleira Não, isso eu vou pôr em jazz Enfim, né? As fusões, né? Mas tem escolas Na mímica também Existem várias escolas A mímica é um horizonte Então a pantomima Que o pessoal mais conhece Novamente, né? Que é pegar objetos E criação de objetos No espaço, né? Se fazer Através de uma técnica De uma técnica Que se aprende De uma pedagogia É uma coisa, né? Agora Se você Que limite é esse? Palhaçaria Sei lá Mímica Eu não estou fazendo Fiz uma ilusãozinha no final Mais a situação do personagem Então Hoje em dia Tem várias escolhas E mímica fala, né? Hoje em dia Já há muitos anos Essa coisa de que Mímica não fala Já era, né? Gabriel, muito obrigado Pela sua participação aqui Lembrando então Que o espetáculo Clássicos da Mímica Pode ser visto Sábado, amanhã Então Às oito horas da noite Na Casa de Teatro Rua Garibaldi 853 Volte sempre a Porto Alegre Saravá Ou, não É, ou como é que é? É, Shalom Bem, agora o assunto é artes visuais Até o dia 28 de outubro A Galeria Mamute Escreve pinturas A óleo de Pablo Ferretti O processo pictórico Que eu construo Através de Um começo De figuração Que vai se tornando abstrato Acho que reflete um pouco Uma informação Que vai se perdendo no ar E que obriga A gente a contemplar Uma espécie de Olhar Olhar de novo E olhar várias vezes E mesmo não encontrar Uma resposta Uma representação Do trabalho Que a gente Quando a gente vê um trabalho A gente tenta Achar um O que é isso O que ele representa E tal Então isso sempre me interessou Até na história da arte O tipo O que as coisas não representam O que deixa aberto Para cada experiência Então os fenômenos A fenomenologia Desse trabalho pictórico O que ele está refletindo O que ele faz a pessoa entender O que ela faz a pessoa ver Ou mesmo não ver E não entender Turmoil Esse termo em inglês Que entre outras definições É uma espécie de agitação Que reflete um pouco Uma agitação interna Dos trabalhos Mas um momento histórico Que a gente está vivendo Um momento político Crítico até Que a gente está vivendo Tem tempos muito tecnológicos Digitais Talvez tenha até Uma vontade De retornar Mas para mim Nunca foi um questionamento Sempre foi uma Espontânea e natural Trabalhar com tinta Trabalhar com marca E a tinta Óleo Ela tem um Poder realmente De manter o pigmento Que é interessante É um É um processo lento É um processo Que tem que esperar Não adianta Correr com ele Mesmo que eu tente Através de solventes Que é o que dilui Isso É uma tentativa De atualizar E correr Com o processo Então tem sempre Uma negociação Do tipo Não, você não vai conseguir Correr com ele Ele que vai Mandar Às vezes Então Meu trabalho E essa exposição E os tempos Atuais Tem essa Perda de controle Que te obriga A parar E entender O que aconteceu Quando você Perdeu o controle Não é uma retrospectiva Ela é uma espécie De um apanhado Desde que eu Eu morei fora Um tempo Em Londres Depois eu mudei Para o Rio de Janeiro Então É desde 2013 Essa produção E que vem Até Essa produção Atual De 2016 E é uma Reflete uma certa inquietude Uma certa vertigem Dos tempos Que a gente está vivendo Nesse sentido Mas Uma representação Do que eu tenho feito Do meu trabalho Pictórico E hoje O nosso som ao vivo É com os Hélias Que fazem um show Em homenagem À cantora Cassie Héler Amanhã Na Casa de Cultura Marquintana Tudo bem Já faz 15 anos Que a Cassie Morreu Sim Dia 29 de dezembro 29 de dezembro Vai fazer 15 anos E para esse espetáculo Vocês buscaram Reunir então Alguns clássicos Da cantora Exato A gente pega Um pouquinho De cada álbum Nesses anos de carreira E montamos o repertório Foi bem difícil Uma escolha bem difícil Porque é uma obra vasta Mas a gente procurou Então a gente tem Muita coisa do álbum Bem mais Coisas do álbum Com você Meu mundo Ficaria completo Tendo Cassia Heller Ao vivo Venenante Monotonia E do Acústico MTV Também São os álbuns Que a gente procurou Pegar mais Assim Mais em cima Do Acústico MTV mesmo Como é que vai ser o show Quem é que está com vocês Nessa galera Então A banda é grande Bom Guilherme Valau É o nosso guitarrista E o violonista E o diretor da banda O Anderson Buio Ele é o sub Também é o percussionista Na banda tem O Arnaldo Barreto Na bateria Tem o Fabiano Cardoso Voz e violão Também Tem o Vini Silva Na percussão O Vladimir Godoy No baixo E tem os participantes Desse show Que é o Igor Vinícius Também no baixo A Bianca Benevenuto No flamenco O Bruno Coronel Que vai tocar Carrom e Teclado Enfim Mais alguém Que é tanta gente Né E eu sei Isso é muita gente Vocês são fiéis Às músicas Da Cassia Geralmente a gente Acaba pegando A guia Do arranjo original Mas Muitas vezes Por exemplo Produções Como o acústico Tem muitos instrumentos Bandolim E tudo mais Então a gente acaba Adaptando algumas coisas E também Tem algumas músicas Que a gente já rearranjou Também Não é a maior parte Mas a gente Se dá Essa liberdade A gente Não gosta de ficar preso Nessa questão De ficar igual Mas também A gente tenta respeitar A obra dela O espetáculo Tem quanto tempo já? Antes Rapidinho Esqueci que tem A Dejane Arruê Trombonista também Nesse show Te esqueceu Perdão Dejane Então o espetáculo Na verdade a gente nasceu No início de 2015 Nós estreamos 10 de dezembro Na data do aniversário Da Cassia A gente estreou No Jardim Lutzenberg Da Casa de Cultura Mário Quintana 10 de dezembro Então agora Um ano vai fazer em dezembro Legal Somos bebês ainda Lembrando então Que o espetáculo Ele pode ser visto Amanhã 8 horas da noite Na Casa de Cultura Mário Quintana Na Rua dos Andradas 736 Estação Cultura de hoje Fica por aqui A gente se vê Na segunda-feira 1h20 da tarde Com a nossa reprise Às 8 horas da noite Tchau Bom final de semana E para encerrar por favor Sim Quem sabe eu ainda sou Uma garotinha Esperando ônibus Na escola Sozinha Cansada com minhas meias Três quartos Rezando baixo Pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe Virou o chato Que vive dando No meu saco Quem sabe a vida É não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta E não aprendi a amar Bober é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu ando nas ruas Eu troco um cerque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Eu ando nas ruas Eu sou um poeta Eu sou um poeta E não aprendi a amar Eu sou um poeta Eu sou um poeta E não aprendi a amar Eu sou um poeta Eu sou um poeta E não aprendi a amar Eu sou um poeta E não aprendi a amar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo